Nesta noite de quarta-feira, em A Fazenda 15, é noite de prova do fazendeiro. E quem vai vencer essa prova? Pois é, gente, as enquetes aqui já estão dizendo qual é a preferência do público para vencer essa prova. Então vamos às enquetes aqui. Com 53%, Márcia Fu está disparada na frente para ganhar a prova do fazendeiro. Em segundo está Yuri com 30%, em terceiro, Cariúcha com 16%. Ou seja, por essa enquete aqui, dá para perceber que Cariúcha é a mais odiada dessa roça aqui. E provavelmente ela vai ser a próxima eliminada, caso a emissora não fazia aí alguma coisa para que ela fique. Porque o ódio dela é tão grande que o público quer realmente tirar ela. Mas se Cariúcha sair, pode acontecer do programa ficar um pouco mais fraco porque perde todo o enredo, né? Qual é a melhor forma de manter Cariúcha no programa? É fazendo uma prova facílima que Cariúcha consiga manjar mais, né? E ter mais chances de ficar. Porque essa é a única forma dela se livrar da roça é sendo fazendeira. Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.